Salve, salve Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mais vai falar sobre Santa Cruz e hoje falar sobre teremos torcida no clássico, vamos invadir de novo a carga dos caras, sábado tem clássico com duas torcidas, vamos falar também sobre a contratação, a proposta no caso de Santa Cruz para trazer Everton Páscoa e outro lateral também, o Ivan mas antes de começar pessoal, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 12 mil inscritos falta muito pouco, falta uns 60 inscritos só, quem assiste os vídeos aqui no canal e não for inscrito ainda, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente e vamos que vamos vamos começar aqui falando sobre... Santa Cruz está no mercado né pessoal Santa Cruz foi proposta por zagueiro Everton Páscoa, ex-esporte e náutico e lateral direito Ivan a informação foi confirmada pelo representante dos dois jogadores ao GE Páscoa está no Joinville, enquanto Ivan foi rebaixado semana passada com São Bento no Campeonato Paulista Santa Cruz segue no mercado buscando jogadores para reforçar o elenco para a Série D aí os caras vão atrás de Everton Páscoa, na moral esse Everton Páscoa ele já era ruim há 10 anos atrás, quando jogava no esporte eu e a minha, assim, a opinião minha, pessoal, não estou dizendo que é o certo não acho uma contratação ruim, não traria já temos um zagueiro velho no elenco que é alemão tá ligado? esse Everton Páscoa está com 33 anos também a zagueiro... a zagueiro vai jogar quem? ele e alemão na zagueiro? não, a zague é experiente, lenta e velha, né? diga-se de passagem eu não traria, eu não traria Everton Páscoa eu não traria acho uma contratação ruim, na minha opinião o Santa Cruz já oficializou o interesse Raniele Ribeiro e a comissão aprovaram os nomes agora a questão de chegar a um acordo financeiro, afirmou o empresário aí tem gente que diz que Raniele não participa das negociações, tá ligado? tem gente que fala que Raniele não participa que a culpa não é dele das contratações que chegam mas tá claro que ele participou de todas que chegaram até agora aqui, atualmente com 33 anos Everton Páscoa disputou 7 jogos com o João Eville o último na vitória do domingo passado sobre o Havaí 3x0 ele já passou pelo esporte, né pessoal? em 2014 a 2016 e passou pelo Nático em 2017 e o Santa Cruz também quer trazer Ivan, né pessoal? lateral direito pra jogar ali, pra fazer apoio a Feijão, né? já que Tarles foi embora, era o substituto dele já, são, quase não tem oportunidades, né? e Ivan participou de 10 partidas na campanha do rebaixamento do São Bento para sair a 2 do Campeonato Paulista sendo titular em 6 oportunidades no currículo passagem por Mirassol, Goiás, Caxias ABC, Fortaleza, Curitiba, Português, entre outros então é isso, o Santa Cruz tá no mercado buscando um lateral, um zagueiro fala-se também em um meia e um atacante de ponta e quer trazer esse Ivan e quer trazer Everton Páscoa não traria pá, eu não traria Páscoa, meu irmão eu sempre achei um zagueiro ruim, fraco sempre achei, desde que ele jogava aqui no esporte eu já achava ele ruim mas fazer o que, né? é o que a gente tem, né? é o que dá pra fazer com o dinheiro que a gente tem felizmente é isso agora, o segundo assunto do dia, né pessoal? foi o começo do vídeo teremos torcida sábado na Dia do Retiro torcida do Santa Cruz, sábado na Dia do Retiro a informação saiu primeiro aqui, né pessoal? no NE45 Minutos governo libera clássicos com duas torcidas em Pernambuco o governo de Pernambuco liberou novamente clássicos com duas torcidas no estado a decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira em uma reunião realizada com o representante da Secretaria de Efeição Social Ministério Público Tribunal de Justiça Federação Pernambucana de Futebol e dirigentes de Náutico Santa Cruz Esporte desta forma, o clássico das multidões marcado para o próximo sábado às quatro e meia da tarde pelo campeonato pernambucano na Dia do Retiro terá duas torcidas ou seja, os tricoloros também poderão comparecer ao estádio um decreto assinado pela FPF vai regulamentar a decisão então é isso, pessoal vai ter torcida do Santa Cruz na Dia do Retiro sábado vai ter então quem gosta de ir pra clássico quem gosta da adrenalina de ir pra Dia do Retiro de visitante sempre é bom, né sempre dá bom pra gente lá na Dia do Retiro e vamos ver quando vai começar a vender os ingressos também saiu aqui no no Globo Esporte já governo de Pernambuco libera a volta de duas torcidas nos clássicos do estado a partir do próximo sábado entre Esporte e Santa Cruz na Dia do Retiro pelo campeonato pernambucano já contará com a pressa de rubro-negros e tricolores é isso vai ter torcida do Santa Cruz agora quando vai começar a vender os ingressos não sabemos ainda como vai ser a venda de ingressos se a torcida do Santa Cruz vai poder comprar online ou se vai ter que ir lá no Arruda comprar naquele aperto que é como todo ano é ou se vão liberar a torcida comprar online que é muito melhor tá ligado muito melhor mas ainda vai ser vai ser explicado isso aí todinho saiu aqui também isso aqui é uma jornalista também do Globo Esporte que também confirma Globo Esporte Governo de Pernambuco libera clássicos com as torcidas no estado após a reunião nesta quinta-feira Esporte e Santa Cruz portanto deve marcar a retomada dos visitantes nesse sábado pelo pernambucano ou seja já tá espalhado vai ter torcida do Santa Cruz na ilha sábado não ia ter um decreto da federação o estado não queria ninguém queria teve a reunião hoje e vai ter torcida do Santa Cruz sábado na ilha agora o resto é saber quantos ingressos serão disponíveis para torcida do Santa Cruz como será a forma de venda e a gente vai trazer isso aqui nos próximos dias aqui para vocês para a gente ficar ligado mas estaremos lá eu vou estar lá eu vou para a ilha do Retiro eu não quero agonia sábado não quero agonia vamos embora buscar essa ventral lá dentro a gente tá bem não mas lá dentro a gente sabe como é lá dentro a gente sabe como é papai enfim é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje o vídeo da noite aqui trouxe três assuntos dois assuntos na verdade Santa Cruz querendo trazer Everton Páscoa me ajude e tá liberado torcida do Santa Cruz para sábado na Ilha do Retiro quem gostou do vídeo já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho ajuda a chegar a 12 mil tamo junto muito obrigado é nóis